E o Tarobá Esporte dessa segunda-feira está começando aqui na tela da TV Tarobá. Você que tá aí agasalhadinho, tá frio, tá frio, né? Pois é, aqui o clima tá quente porque foi movimentado o mundo dos esportes esse final de semana e é claro que você que tá ligadinho aqui no Tarobá Esporte não vai ficar de fora. Luciano Neves daqui a pouco chega, Moraes também chega aqui daqui a pouquinho pra falar sobre o mundo do futebol e o primeiro destaque do programa de hoje. Já vamos o quê? Pra Série C do Brasileiro. A última rodada da fase de classificação foi realizada no sábado. O Londrina jogou em casa e derrotou o Náutico por 3x2 no Estádio do Café. Com isso, se classificou pra segunda fase. O Tubarão segue nadando firme contra a Maré e rumo ao acesso para a Série B. Na tarde do sábado, o Lec garantiu vaga para a próxima fase do Campeonato Brasileiro ao vencer o Náutico por 3x2. Foi um duelo emocionante no Estádio do Café. Logo de cara, Rafael Longuine mostrou a força do Tubarão e abriu o placar. Mas o Náutico não ficou pra trás. Bruno Mezenga empatou logo em seguida. O primeiro tempo estava pegando fogo quando o Everton Moraes aproveitou o vacilo da defesa adversária e colocou o Londrina na frente mais uma vez. Na segunda etapa, o Timbu voltou com tudo e Gustavo Maia, de cabeça, empatou novamente. Mas o Tubarão não se deixou abalar. Aos 44 minutos, Maurício brilhou. Um golaço da entrada da área garantiu a vitória e o alívio pra torcida no café. Com essa vitória, o Londrina termina a fase de classificação na sétima posição e segue pra quadrangular final. Pela frente, vai pegar o Atlético, o Ferroviária e o Ipiranga. Na outra chave estão Botafogo da Paraíba, São Bernardo, Volta Redonda e Remo. Os dois primeiros de cada grupo têm passe garantido pra Série B do Brasileirão. E é claro, né? Se o assunto é futebol, eu não vou fazer, não vou ousar fazer comentários. E já vou aproveitar e vou chamar o Luciano Neves nessa segunda-feira de muito frio aqui em Cascavera. Bom dia, Samanta. Bom dia, Luciano. Bom dia pra quem está ligadinho no Tava Esporte Segunda Gelada, mas aqui o clima é bastante quente. E falando, né, no clima quente, teve torcedor que mandou participação aqui pra gente, a Viviane Alexandrino já aproveitou e compartilhou com a gente a opinião dela sobre o jogo do Londrina. Vamos assistir. Oi, pessoal do Tarouba Esporte, tudo bom? Socorro! Estamos classificados, meu Deus, que sofrimento! Mas saiu. No sábado, o Londrina bateu o Náutico 3x2. Último gol, assim, de fora da área. Lindo! Mantivemos o tabu de que o Náutico nunca ganhou do Londrina no Estádio Café e vai continuar sem ganhar. E agora o céu é o limite, o acesso está aí, Série B. Já estou até sonhando com o campeonato da JRC, pra vocês terem noção como o torcedor do Londrina sofre e é emocionado. Vamos pra cima, Tuparão. E boa semana! Olha lá, torcedora animada, emocionada, já está aí confiante no time. Falei pra você da venda dos ingressos, né, na semana passada. Tivemos quase 6 mil ingressos vendidos, a torcida estava em peso ali, botando pressão aí no Londrina e parece que deu certo. Deu certo, vale lembrar que o torcedor do Londrina agora é um outro campeonato. Terminada essa primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, oito avançaram pra segunda fase, são duas chaves. O Londrina tem umas pedreiras pela frente, porque vai ter um time mineiro, o Atletique, a Ferroviária, de grande investimento e pega também mais um adversário do Rio Grande do Sul, que é o Ipiranga. O Ipiranga aqui tem o jogador William Gomes, que jogou no Cascavel durante muito tempo, foi um dos líderes do Ipiranga de Elexim. Então agora a meta é passar essas rodadas, essas seis rodadas, pra terminar entre os dois primeiros e aí sim comemorar o acesso à Série B. E o Maringá? E o Maringá, vamos falar de Série C, que busca vaga pra Série C, o Maringá que jogou na Série D no último sábado. O Dogão está muito perto de conseguir o acesso à Série C. No sábado, o Maringá jogou lá em São Paulo contra a Inter de Limeira, a Inter do goleiro André Luiz e venceu por 1 a 0. Aliás, Samanta, foi o único visitante que venceu nesta rodada de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E aí o gol do Robertinho tem uma grande identificação com o torcedor do Maringá. Já veste a camisa do Dogão a longa data. E agora, pra conseguir o acesso à Série C, só falta um empate. Jogo de volta, então, no domingo, dia 1º de setembro, no Estádio Uri Davis. Se empatar, se não tomar gols, aí o Maringá conquista então o acesso à Série C, porque garante vaga nas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Tem uma campanha muito sólida, muito contundente na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora chegou a 19 jogos com 15 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas. Ou seja, está muito perto aí o goleiro André Luiz também jogou no Cascavel, lamentando o gol sofrido do Robertinho. Está muito perto, então, de conseguir o acesso à Série C. Só empatar no jogo do próximo fim de semana, garantida presença na Série C do ano que vem. Vou aproveitar que a gente está falando aqui, né, da parte norte ali do Paraná e vamos falar que tivemos um clássico paranaense pela décima rodada da Liga Feminina de Futsal. O Stein Cascavel jogou em Londrina e venceu o time da casa por 2x1. Com o resultado, as meninas permanecem na liderança. E o próximo jogo será no dia 2, aqui em Cascavel, contra o Barateiro, no Ginásio da Neva. Então, as meninas do Stein ali, ó, arrasando lá em Londrina, jogaram no Moringão e garantiram, né, permanecem na liderança. Para dar continuidade ao clima aqui de futebol que está rolando no Tarouba Esporte, agora vamos falar com o Luciano Neves, que já está ali com o nosso convidado. É com você, Luciano. Samanta, deixa eu chamar aqui o nosso querido Edson Moraes no programa da última sexta-feira, Brod, quando a gente encerrou aqui. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Samanta. Abraço. Olha, no programa de sexta-feira, quando a gente estava encerrando o Tarouba Esporte, bem no momento da convocação da Seleção Brasileira para os próximos compromissos das eliminatórias sul-americanas, não deu tempo de mostrar a convocação porque o Dorival Júnior ainda iria falar, enfim, ele apresentou essa lista para esses compromissos contra o Equador no dia 6 e contra o Paraguai no dia 10 do Equador, inclusive jogando, a Seleção voltando a jogar em Curitiba no Couto Pereira. Te convido, Moraes, para nós darmos uma olhada nessa lista que foi montada, então, pelo técnico Dorival Júnior. Goleiros, já bastante tradicionais, o Ederson, o Bento, ex-Atlético Paranaense e o Alisson, o Ederson, o Alisson, com bastante rodagem em termos de Seleção Brasileira. Para as laterais, o Ian Couto, o Danilo, o Guilherme Arana, jogador do Atlético Mineiro, o Wendel, zagueiros também com uma grande rodagem em termos de Seleção Brasileira, o Gabriel Magalhães, o Beraldo, o Militão e o Marquinhos. Para o meio campo, uma das novidades foi a volta do André do Fluminense, tem o Bruno Guimarães, ex-Atlético Paranaense, com bastante rodagem em termos de Seleção Brasileira, a volta do Gerson do Flamengo, teve o João Gomes, o Paquetá, mais uma vez questionada essa convocação do Paquetá, e o Rodrigo, que ele apareceu nessa lista, o Rodrigo, jogador do Real Madrid, que apareceu como meia. Para o ataque, o Hendrick, que já esteve na lista da Copa América, o Estevão, que vejo eu que é a grande novidade dessa Seleção Brasileira, Luiz Henrique, com convocação merecida, Pedro Sabinho e o Vini Júnior, jogador do Real Madrid. Essa lista, que conclusões dá para tirar para esses dois compromissos, Brasil, que precisa voltar nas eliminatórias, tem apenas sete pontos morais. Na verdade, eu diria para você o seguinte, numa visão muito pessoal, há algumas contestações nessa seleção escolhida pelo Dorival Júnior, mas há também muitos jogadores que eu acho que foi uma mudança, uma renovação, inclusive divisão do futebol brasileiro, que é importante salientar. Por exemplo, no campo das contestações, vou colocar assim, eu vejo o Alisson, o goleiro, não vivendo grandes momentos no futebol, na condição de goleiro. Eu vejo o goleiro, para dar um exemplo, o goleiro John do Botafogo, foi um negócio impressionante e ele tem sido assim, porque o futebol, na verdade, é momento. Então, você tem uma seleção, ela tem que ser formada pelos melhores, não apenas nos bons, a não ser que o bom esteja no seu melhor momento, então é o momento de convocá-lo por estar no seu melhor momento, porque o melhor pode não estar vivendo um bom momento, logo, também não vai corresponder. É o caso específico do Paquetá, que é um jogador, eu diria que de bom para ótimo, mas estando bem, estando vivendo o seu melhor momento. E não é isso que está acontecendo com o Paquetá, porque o Paquetá tem um problema fora de campo que isso termina tudo muito bom na sua cabeça e como a gente diz, o futebol não é apenas o campo quadrado com a bola redonda e você chutando, você tem que estar com a cabeça boa, você tem que estar no campo de futebol jogando bola, pensando no campo, não fora do campo. E eu acho que isso está acontecendo com o Paquetá e daí essa produção, essa queda de produção do Paquetá. Um outro, no mínimo questionável. As coisas, o Danilo, lateral direito, eu gosto muito do Danilo Pessoa, o cara é fantástico, inteligente, poliglota, mas no campo, o Danilo nunca me convenceu como sendo lateral, dá uma olhada no que nós já tivemos no futebol brasileiro, que fazendo esse comparativo você vai concluir que o Danilo não seria o homem para estar na lateral, para ser convocado para a seleção brasileira. É uma outra contestação. O aplauso da formação da equipe, quer dizer, o aplauso da escolha do técnico Donival Júnior. Aí entra o Estevam, é uma modalidade nova, não, com 17 anos, mas o cara que está com 17 anos, o Pelé foi campeão do mundo com 17 anos. Não estou comparando não, porque o Pelé é incomparável. Tem gente que faz comparação com o Pelé, mas isso está fora da casinha. Pelé é incomparável. Pronto, ponto final. Como é isso? Já que você tocou no Estevam, deixa eu mostrar uma outra tela aqui para você, porque nessa lista de 23 nós separamos quatro nomes que constam então nessa lista de convocados. Aqui está o aplauso. Aqui está o aplauso. Luiz Henrique, pelo que vem jogando o Botafogo, justíssima a convocação dele. O momento dele, extraordinário. O Estevam, você já apontou. Mesma coisa. O Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Eu lembro que você até fez nessa cobrança quando o Dorival convocou para a Copa América e o Pedro não constava nessa lista. Exatamente. O Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Para quem vive futebol, para quem gosta de futebol, para quem acompanha futebol, para quem vê futebol, lógico, quem vê futebol vai terminar vindo o Pedro. E é inconcebível que quem veja uma partida jogada pelo Pedro não o coloque nessa prateleira de um excelente centroavante, o melhor do futebol brasileiro. E o Pedro tem um tamanho incrível que você fala, puxa vida, mas o cara tem habilidade, o cara tem inteligência. O Pedro dá passe e é um jogador diário, é uma referência diária que o Brasil não tem. Aí nós temos aqui o Gerson. O Gerson está vivendo um excepcional momento da sua carreira. O Gerson é o cara do Flamengo. Perfeito. É o cara do Flamengo, do meio de campo do Flamengo, é o Gerson. Um jogador que combate muito, desarma muito e que tem uma visão de jogo, uma postura de jogo, faz toques de bolas curtos ou longos com muita facilidade, com acerto nesse espaço, porque isso é muito importante. então esses quatro jogadores que foram convocados aqui, aplauso para o Dorival pela convocação desses quatro jogadores. Perfeito. Porque o Estevam está jogando uma bola incrível, um cara que... Eu acho, por exemplo, o Estevam mais habilidoso do que o Hendrik. Eu penso. O Hendrik é mais explosivo do que o Estevam. Mas o Estevam tem habilidade, é criativo, fantástico, uma baita de uma escolha. Esses quatro jogadores, total aplauso para todos. Tá certo. Edson, então, daqui a pouco nós vamos voltar para falar dos gols, mostrar os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Esse menino que apareceu aqui, o Estevam, brilhou, então, jogando pelo Palmeiras no sábado. Nós vamos devolver para a Samanta, porque ela vai dar sequência para contar ao Bás Sport. Daqui a pouquinho, então, os destaques da rodada do Brasileirão, com a presença do nosso ilustríssimo Edson Moraes. Daqui a pouquinho, os meninos continuam ali com as análises de tudo o que aconteceu no mundo do futebol. Quero aproveitar e pedir sua participação através das nossas redes sociais, arroba Tarou Bás Sport. Manda lá sua opinião. Quero saber de onde você está acompanhando o nosso programa. Nós vamos para um rápido intervalo. Ainda hoje, aqui no programa, vamos falar sobre futsal, semana movimentada e de bons resultados.